O Sr. Bridente, ocupo hoje essa tribuna para, com muita tristeza, registrar o falecimento de dois grandes brasileiros. O primeiro, o ex-senador, o ex-deputado, o governador do Pará, Jarbas Passarinho, com quem eu iniciei uma convivência em lados opostos no movimento estudantil, mas depois convivi com Passarinho aqui, principalmente no período da Assembleia Nacional Constituinte, quando ele presidiu a Comissão de Sistematização, que foi o núcleo básico do sucesso da Constituição Cidadã, tão proclamada por Ulisses Guimarães. Faço, portanto, este registro. E o segundo registro é um registro de caráter muito pessoal, de uma amizade que eu preservei durante toda a vida. Que é o do ex-governador de Minas Gerais, Hélio Garcia. O Hélio foi uma das primeiras pessoas com quem eu me identifiquei quando cheguei aqui na sua casa. Depois, ele foi eleito vice-governador de Minas, e tínhamos um contato constante, já no começo da construção do que nós chamamos Nova República. Homem de absoluta confiança de Tancredo Neves, um dos políticos mais hábeis que eu vi passar por esta casa, conseguiu fazer, sendo ele da UDN Tancredo no PSD, uma aliança mineira que resultou numa chapa Tancredo, Hélio Garcia, vitoriosa no governo de Minas. O Hélio substituiu Tancredo quando este renunciou o mandato para ser candidato a presidente da República. E deixo aqui, nesta casa, uma legião de admiradores e amigos, dentre os quais eu me incluo. Eu faço esse registro pedindo, como no registro anterior, que esta casa comunique às famílias. Esse registro feito nesse momento em que o país entristecido perde duas grandes figuras e dois grandes expoentes, senhor presidente. Portanto, eram essas as palavras que eu queria trazer nesta tarde ao país. O registro de pesar pelo falecimento de Jarbas Passarinho e Hélio Garcia, dois homens que atuavam em campos completamente diferentes da política brasileira, mas que na hora da redemocratização caminharam juntos em benefício do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.